E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Vem trazer aqui um videozão hoje aí do Tzio É galera, esse tempo todinho aí, fazem faixa de 3, 2 meses aí É o Tziozinho aí, rapaz, eu acho que vai ser fêmea hein O jotinho que a gente conseguiu aí, que a gente conseguiu criar Mas, eu acho que é uma fêmea Uma fêmea aí Até agora não cantou, chama muito, mas ele cantar Não tá cantando não, ele saiu agora Voltou Eu vou trazer um videozão aí pra vocês verem Até agora não cantou então, já com certeza já que é uma fêmea É isso aí rapaziada, valeu Quem gostou aí vai deixando like, se inscrevendo no canal e compartilhando pros amigos É nós, tamo junto Tchau 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 Tchau